O vídeo deste programa recebi de uma amiga, Maria Aparecida Magalhães, a quem agradeço por compartilhar, e traz uma mensagem profunda para sabermos sempre escolher quem devemos convidar para entrar em nossa casa. Uma vez, há muito tempo atrás, três senhores barbudos estavam sentados no jardim de uma casa. De repente, a dona da casa veio até a porta e viu aqueles homens na frente da sua casa, e logo perguntou, Olá, o que fazem aqui? Eu não os conheço, mas vocês devem estar com fome. Por favor, entrem, eu vou preparar algo para vocês comerem. Os homens perguntaram, A sua família está em casa? E ela respondeu que não. A filha estava na escola e o marido trabalhando. E eles disseram, Então, nós não podemos entrar. Ela não entendeu muito bem, mas aceitou e voltou para dentro de casa. À noite, quando seu marido chegou do trabalho, ela contou o que tinha acontecido. Os três senhores ainda estavam lá fora, então o marido pediu para ela ir até lá e convidá-los para o jantar. Ela saiu à procura deles e os encontrou na esquina perto da sua casa. E assim que os viu, os convidou para jantar. E os homens responderam, Nós não podemos entrar na sua casa juntos. Mas por que? Ela perguntou. E o homem mais velho explicou, O nome dele é riqueza. Ele disse apontando para um dos amigos. Apontou para o outro e disse, E ele é o sucesso. E eu sou o amor. Então vá até a sua família e pergunte qual de nós eles querem que esteja em sua casa. A mulher voltou para casa e contou para o marido, que achou muito interessante e disse, Vamos convidar a riqueza? Que ele venha e traga muita riqueza para a nossa casa. Mas a mulher discordou e disse, Por que não convidamos o sucesso? A filha dele estava ouvindo e passando por ali ouviu a conversa na cozinha. E entrou no meio e perguntou, Papai, mamãe, não seria muito melhor convidar o amor? Assim a nossa casa estará cheia de amor. Os pais olharam um para o outro e decidiram, Vamos ouvir a nossa filha. Vamos chamar o amor para ser o nosso convidado essa noite. Então a mulher foi até eles e perguntou, Qual de vocês três é o amor? Por favor, venha comigo até a nossa casa. Você é o nosso convidado. Então o senhor foi atrás dela, mas os outros dois também vieram atrás para ir junto. A mulher ficou surpresa e disse aos outros dois, Onde vocês estão indo? Eu convidei o amor. Um dos homens respondeu, Se você tivesse convidado a riqueza ou sucesso, só um de nós iria. Mas como você convidou o amor, onde ele for, nós iremos com ele. Onde tiver amor, também há riqueza e sucesso. Você vê, muita gente acumula o que pensa ser riqueza, mas que na verdade é só dinheiro. Na vida, tenha certeza de deixar sempre o amor entrar antes da riqueza e do sucesso. Seja o amor por você mesmo, amor por outra pessoa, pela sua família, pelo que você faz, pela natureza, pelos seres que habitam a terra com você, pelo ar que você respira. Porque o amor é uma raiz forte, uma base sólida. Enquanto se a sua vida for construída em cima de apenas sucesso e riqueza, ela pode ser frágil, sem uma boa sustentação. Lembre-se que sucesso também é ser uma boa pessoa, ter caráter, se sentir bem com você mesmo. Riqueza também é ter saúde, ter amigos. Isso tudo nada tem a ver com dinheiro. Deixe o amor entrar e surpreenda-se com o que vem junto. Eu espero que essa história possa te ajudar e ajudar alguém que você ama. Muito amor e muita luz para você. Namaste. Namaste. E no watch in the sky All the stars we'll never see And I will keep with me All those kisses we'll never see All those kisses we'll never see